Bom dia trailerandos, manhã de partida, bora para Chapada Diamantina, saindo aqui da Chapada dos Veadeiros, a nossa projeção, né, fazer hoje até o Posto Rosário, Pará, dormir, amanhã Bom Jesus da Lapa, fazer o Posto Rosário Bom Jesus da Lapa e depois, no terceiro dia Bom Jesus da Lapa, chegamos lá na Chapada Diamantina, saí, dia de estrada, bora, bora Será que já está cedo, já estamos atrasados, vamos nessa Ali está a Diana, ultimando o roteiro, enquanto tem o Wi-Fi Muito bem trailerandos, uma paradinha para um xixi, um lanchinho Estamos aqui no Posto X, Petrobras, na estrada X Na verdade quando a gente viaja, eu não gosto de parar para comer, né Então, está suando, nem sinto fome muito na verdade Então a gente sempre preparou um lanchinho, agora a gente adotou a tática da garrafa térmica Dá para tomar um cafezinho, eventualmente até para, mas só para esticar perna, usar um banheirinho E a gente come o lanche, às vezes, da fome a gente já come andando mesmo Um sanduichinho, um negócio assim que a gente prepara E aí a gente prossegue, vamos parar no Posto Rosário hoje Vamos dormir no posto, provavelmente daqui umas 4 horas, sei lá o que Vamos chegar no fim da tarde E ali a gente fica por hoje, para prosseguir amanhã É isso aí Bora, bora Oi, bem trailerando Saímos 9 da manhã, chegamos 4 e meia Mas fizemos 3 paradas também, né Então, foi uma boa viagem Tranquila, sem intercorrências Mas a viagem está super legal e agora dormimos aqui E depois, se eu lembrar, dou uma palhinha na nossa janta Provavelmente um vinhozinho, um banho Agora relaxar, curtir Curtir a night Do posto É isso Valeu galera, até já Amanhece no Posto Rosário Vambora, que o dia começa a nascer E a galera já está o pé na estrada abastecendo Conferindo os rádios Para poder seguir viagem Destino Bom Jesus da Lapa Vambora, vamos nessa Tchau 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 E aí pessoal, paramos aqui na beira da estrada Fazer um xixizinho Tomar um caldo Aí achei um caldo de cana aqui E o cara vende um melão Está doce, doce De sete reais Vou mostrar para vocês aqui Cara, um melãozão gigante Só aqui mesmo Só na Bahia Olha lá Vou até filmar aqui Vou filmar aqui Como é que o seu nome é? Arnaldo Arnaldo Que ajudou a construir lá o Hospital Merino Matarazzo Isso O nome está lá E aí quem é quem é aqui? Filho, esposa, cadê? Aqui é a minha filha Ali é a minha esposa E o neto ali? O neto É uma netinha Uma netinha? É Parabéns Valeu Boa hora Vou mostrar o melão aqui Tomar um caldo de cana Cortar uns melão Doce, doce Doce como mel Tchau gente Tchau Vai com Deus Até a volta É isso aí Estamos lá Papiando Conversando Uma gente simples Muito simpática Fez questão de me contar Que o nome dele Está lá no hospital Merino Matarazzo Em São Paulo Que ele participou Da construção Muito legal É isso Agora Segui viagem Vambora Muito bem galera Chegamos Depois de Sei lá Quase oito horas Porque fomos parando Pingando É xixi É melão É caldo de cana É café Não sei das quantas E ficamos aqui Então vou dar a dica aqui Você entra Você chega por ali A estrada Passa lá Agora o que eu quero mostrar Não passa ninguém Mas ela passa ali em cima Entra aquelas árvores ali Você dá a volta Faz o balão E entra na avenida principal Em frente aqui A pousada da Lapa É o estacionamento Do santuário 24 horas E não adianta Porque não tem telefone Não tem contato Até chegar na Galega Mas é muito grande Muito grande E aí você pode ficar Trailer Motorhome Agora em julho de 2024 Tá 30 reais Tem banheiro Tem chuveiro Tem água E per noite né Então nós vamos ficar De hoje pra manhã E pagar 30 reais Se você quiser usar energia Tem também Mas eles cobram mais 30 reais Pelo uso da energia livre Então é isso Estamos aqui de boa Achei bem bacana o lugar É bem grande A gente parou ali E aí O pessoal desse ônibus vai sair daqui a pouco Nós vamos encostar uma vaga pra baixo Mas é bem amplo Bem amplo Isso aqui vai lá pra baixo Dá pra parar muita gente E é isso O rapaz tá puxando uma água aqui Estamos aí Na boa Na hora que sair o ônibus Eu passo pra cá A gente fica Os três juntos aqui A gente fica Tchau Tchau Tchau